Nós vamos falar aqui de um tema aqui muito especial que é a chamada média harmônica. O que é a média harmônica? A média harmônica ela é o inverso da média aritmética dos inversos dos números. É, parece estranho, né? Vamos ver um exemplo numérico primeiramente? Se eu tenho, por exemplo, o número aqui 4 e 9, se o professor perguntar quem é a média harmônica de 4 e 9, você vai fazer assim. Anote aí, média harmônica será, aí você coloca o inverso, pegue lá, o inverso, e tem um aqui em cima, o inverso de quem? Da média aritmética dos inversos desses números. Vai inverter o número 4, vai inverter, é 1 dividido por ele. Vai inverter o número 9, vai somar e dividir por 2. Então, olha lá, repetindo, o que é média harmônica? É o inverso da média aritmética dos inversos dos números. Como muita gente não gosta de falar dessa maneira, tem uma outra maneira que é a mesma coisa em efeito de cálculo. Apesar dessa, eu gosto mais dessa definição. Mas tem gente que faz assim, ah, não, não quero fazer assim, eu achei complicado. Então, vocês vão encontrar a gente fazendo dessa maneira. 4 e 9 são quantos números? São 2. Aí você coloca o número 2 em cima, essa fórmula de vermelho que está aparecendo. Então, esse 2, esse n bem aqui, é a quantidade de números, dois números. E aqui você vai ter o inverso de 4 mais o inverso de 9. E dessa maneira você vai se dar bem. Show do milhão? Então, aqui é a minha ideia da média harmônica. Quem é a média harmônica? É o inverso da média aritmética dos inversos dos números. Se acha que está complicado, faça dessa maneira. Esse n é a quantidade de números, dois números. E aqui você pega o inverso de 4 e o inverso de 9. E aí você vai ter a média harmônica. Só que isso aqui foi uma aula passada. A aula de hoje é a gente fazer uma aplicação, um problemínio que é adicional, que acompanha a gente desde o ensino médio, por exemplo. É essa questão aqui. Ah, uma questão de física. Pode recordar, um automóvel subiu uma ladeira a uma velocidade média de 60 km por hora. Então, eu posso imaginar o seguinte, posso fazer aqui um caqueado, está aqui uma ladeira. Eu tenho um objeto que vai sair desse ponto. Ah, vou fazer uma bolinha bonitinha aqui. Um objeto sai desse pontinho bem aqui, vai subir essa ladeira aí a uma velocidade média. E me dá velocidade média. Qual é a velocidade média? Ah, a velocidade da subida, podemos falar assim, quanto é 60 km por hora. Bem aqui está, 60 km por hora. Show do milhão? Aí ele vai, chega lá, em seguida desceu a mesma ladeira. Essa ladeira vai ter um comprimento que não importa, o importante é ser o mesmo. É necessário isso, ser o mesmo. E aí, chegou bem aqui, ele vai voltar, mudou até de cor ali, deixa assim mesmo, vai voltar. Só que agora, a sua velocidade da descida, ajuda a descer, vem mais rápido bem aqui. Então, a sua velocidade da descida vale quanto? 100 km por hora. E ele pergunta, na questão, a velocidade média desse veículo no percurso inteiro. Normalmente, se não tivesse essa dica aqui do lado, média harmônica, muita gente ia parar e ia fazer o que? Ah, já sei. A minha média, eu vou somar e vou dividir por 2. Eu vou fazer a média aritmética simples. Pode fazer. Tem uma letra te esperando. Vem, vem errar. É o 80. Porque se você somar e dividir por 2, vai dar 160 por 2, 80. Ah, lá, marquei a letra, saí feliz, pegou o gabarito. Ih, rapaz. Alguma coisa está errada nesse gabarito, não é não. É que, nesse caso, quando você estiver aqui, a gente fala assim, quando é que eu vou utilizar uma média harmônica? Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Porque eu posso analisar como a distância é a mesma, a distância é constante. O que eu tenho aqui variando seria a minha velocidade e o meu tempo. E velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Segura essa dica. Grandezas inversamente proporcionais. Se você quiser calcular média, é uma média harmônica que você tem que fazer. Isso muita gente não sabe. Grandezas inversamente proporcionais. Qual é a média? É a média harmônica que você vai utilizar. Então, para resolver essa questão, você poderia fazer assim. Média harmônica será. Aqui você coloca. Quantos números são? Ah, prof, são dois números. Aí você coloca o número 2 aqui. Embaixo você coloca 1 dividido pela primeira velocidade, 60. Mais 1 dividido pela segunda velocidade, que é 100. Ah, professor, essa conta vai dar muito trabalho bem aqui. Eu tenho uma dica para facilitar a nossa vida. Quem é o MMC entre 100 e 60? Ah, e um detalhe. De repente você está com preguiça de calcular o MMC. Isso ocorre. Ah, eu não estou afim de calcular o MMC. Então, se você não está afim muito de calcular o MMC, quanto é que dá? 60 bem aqui, 60 vezes 100. Pode multiplicar. Se você usar 6.000 aqui na jogada, vai dar certo. Mas o MMC aqui de 60 e 100, eu posso colocar 300, por exemplo. Então, 300. Olha a jogada que eu vou fazer. O meu MMC. É 300. Eu vou multiplicar em cima e embaixo, por 300, pelo cara que é o meu MMC aqui. Mas fica a dica. Ah, eu não estou muito afim de pensar. Você pode usar 600, multiplicar por 600. O importante é multiplicar por alguém que dê para dividir. Essa é a dica. Eu coloquei o 300 aqui, fica legal. Olha só. Minha média harmônica será que a minha velocidade média aqui em cima vai ficar 2 vezes 300, 600. Dividido por... Ah, professor, eu não entendo por que você fez essa magia de multiplicar por 300. É para facilitar a sua vida. Porque você vai multiplicar esse com esse e esse cara com esse aqui. Ajuda. 300 vezes 1, 300, dividido por 60. Então, aqui você vai ter 300, dividido por 60. Vai dar 5. Mais... 300 vezes 1, dá 300. Dividido por 100. Vai dar 3. E aí eu tenho aqui a minha média sendo 600, dividido por 8. Olha, ficou bem fácil a conta, gente. E a minha média harmônica, que seria a minha velocidade média, vai ficar 600 dividido por 8. Que é a metade, né? Vai dar 300. E a metade da metade, porque eu dividi, ó. Dividi por 8, você pega a metade, a metade, a metade. Eu estou dizendo que pega 300, né? Depois a metade, depois a metade. Então, vai dar 75 km por hora. E dessa maneira, você gabaritou uma questão. Uma questão que muita gente não sabe. Que quando você tem grandezas, e essas grandezas que aparecem no seu exercício, são grandezas inversamente proporcionais. Que seria a velocidade e o tempo, já que a distância é constante. E aí você vai sambar, marcando a letra B. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça. Deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola. Obrigado.